Legal, show de bola. O que é ser um facilitador? Bacana. Bom, o tema de hoje, ele está ligado à facilitação de mudanças, né? Então, eu acho que essa primeira pergunta, ela é fundamental, realmente, até para desconstruir o assunto, né? Vamos fazer por partes, certo? Então, assim, primeiro, o que é um facilitador? Para mim, facilitação, de maneira geral, assim, ele gira em torno de um conceito muito simples, que é o quê? Tornar, né, qualquer atividade mais fácil, né? Ora, pus, pus, certo? Ou seja, é basicamente você começar a remover os obstáculos no meio do caminho. E uma outra forma que eu gosto de olhar para isso também é o seguinte, né? Eu tenho uma espécie de framework mental, né, com relação à facilitação, que é o seguinte, né? Eu vejo facilitação com a seguinte estrutura. Você tem, por exemplo, um objetivo para alcançar, certo? Aí você tem as pessoas, a dinâmica social daquele ambiente, né, de como que as pessoas interagem, tá certo? E você vai ter, eventualmente, alguns obstáculos. E, assim, você como facilitador, primeiro ponto, você talvez não pode mudar o gol, né? Não é você que dita o objetivo, certo? Não é você que vai dizer quem é que tá certo ou não tá certo de participar daquela discussão ali, daquele processo ali, certo? E você talvez não possa mudar muito a dinâmica social, correto? Então, o que que você, como facilitador, pode fazer de fato? Você simplesmente, né, consegue criar as condições, né, para que realmente, digamos, a mágica aconteça. Então, de certa maneira, é como se fosse o seguinte, eu não preciso fazer o espetáculo, eu crio o palco, né? A estrutura ali, realmente, para que as pessoas, né, gerem aquele espetáculo ali, de certa maneira. Então, facilitação, para mim, tem muito a ver com isso, né? É eu fazer esse tipo de ligação de uma maneira muito servidora, muitas vezes até de backstage, sabe? Ali, tipo, por exemplo, para quem conhece música, para quem gosta de música, de banda, etc e tal, né? Eu, por exemplo, eu toco baixo, então, assim, tipo, eu vejo muito a figura, assim, do baixista ou até do baterista, né? Que tá meio, ele sabe, atrás, na cozinha da banda ali, por exemplo, né? O que servindo ali a galera para brilhar, de certa maneira, ali no front ali da banda, né? De certa maneira. Então, facilitação, para mim, tem muito a ver com isso, né? Você dar essa liga, criar as condições, remover os obstáculos. Então, obviamente, você precisa ter um olhar muito sistêmico, tá? Eu acho que pensamento sistêmico, na verdade, é a grande chave, né? Para você ser um grande facilitador, tá certo? E o outro, assim, um poder muito grande, digamos, de observação e de preparação, tá? Esse assunto, depois, a gente pode até discorrer um pouquinho melhor, mas, basicamente, eu vejo o seguinte, né? Se você pegar qualquer evento de facilitação, qualquer situação de facilitação que você esteja envolvido, você pode aplicar um certo paretozinho aqui nessa situação, para entender o seguinte, 80% do seu esforço, ele acontece, na verdade, fora do evento. Ou seja, ele acontece antes de você, de fato, facilitar alguma coisa, né? Pega uma coisa simples, tipo uma retrospectiva, vai, é um negócio simples, beleza? Que você faz toda semana, certo? Ou a cada duas semanas você está fazendo uma retrospectiva. Mas se você quer fazer uma retrospectiva legal ali, realmente, você provavelmente vai ter que dedicar algumas horas ali, ao longo dessa semana, para você, realmente, talvez, preparar uma retrospectiva bacana, por exemplo. Isso, pô, agora imagina você fazendo uma Big Room Planning, certo? Uma PI Planning, um evento um dia, dois dias e tal, vendo vários times. Se você quer fazer um grande evento como esse, você vai ter que dedicar um bom tempo preparando, criando essas condições, né? Que eu falei para vocês. Então, eu acho que preparação, tá? Ele é fundamental para quando a gente está falando de facilitação, tá? Então, assim, a figura do facilitador, de certa maneira, é isso. É você ser uma espécie... Sabe a Mary Poppins? Lembra da Mary Poppins, pessoal? Lembra da bolsa da Mary Poppins ali, né? Então, assim, de certa maneira, é como se eu também tivesse uma bolsa de truques, onde, dependendo da situação, eu consigo pegar, né? Usar um truque lá diferente e tal, para, de repente, resolver uma coisa até meio que na improvisação. Então, esse talvez seja um outro aspecto importante da facilitação também, né? Improvisação, tá? E eu acho que... Sim, pode... Desculpa. Desculpa te cortar. Mas eu acho que isso também depende de papel, né? Porque, às vezes, as pessoas têm muito assim... Ah, porque o facilitador tem que ser o Scrum Master, o Agile Master, o próprio Agile Coach. Eu acho que isso independe muito de papel, né? Acho que isso pode ser algo unânime do time ali. Não precisa ter uma pessoa somente para fazer aquilo. Perfeito, perfeito, perfeito. Assim, com certeza. A facilitação, pelo ponto de vista de um time ágil, né? Ele, de fato, é algo que pode ser compartilhado. Você pode fazer rodízio. É interessante que você faça isso. Por quê? As pessoas se sentirem mais donas, né? Mais ali, responsáveis, né? Participantes, de fato, ali, daquela situação como um todo. Então, obviamente, você fazer isso é fundamental, né? Você tem resultados muito, muito legais quando a gente consegue envolver mais pessoas nesse processo de facilitação. E facilitação não é um bicho de sete cabeças, né? Claro que existem até, tipo assim, técnicas, livros, né? Você tem, de fato, pessoas, né? Que são facilitadores profissionais ali, etc e tal. Mas, curiosamente, eu acho que, assim, eu acho que, talvez, até uma análise meio de contrapartida, né? Eu acho que dentro do mundo ágil, eu acho que a facilitação ganhou até, talvez, aspectos meio que de pirotecnia, sabe? Tipo, a gente gosta muito de inventar, de enfeitar as coisas, de fazer negócios complexos e tal, parará. Porque a gente quer tirar uma foto bacana pra postar no LinkedIn, fazer um barulho e tal, não sei o quê, parará. Mas eu acho que, assim, meu, na verdade, bons facilitadores, na verdade, até eles são meio que oportos disso, né? Como eu falei, eles ficam mais ali no cantinho, no backstage, ali, etc e tal, fazendo com que as pessoas realmente atinjam ali aqueles objetivos. E, como eu falei, criando as condições pra que isso aconteça, de certa maneira. Respondi, mais ou menos, a pergunta? Perfeitamente.